Olá pessoal, meu nome é Paulo Nudojero e vamos conversar mais sobre Fundamenta, 127! Salve Orimá! Salve a bênção dos orixás! Salve! Sejam bem-vindos ao MeFundamenta 127. A pergunta dos irmãos é de um assistente lá da nossa casa. Antes de começar o nosso MeFundamenta 127, eu quero pedir para que vocês entrem lá no nosso site www.psuead.com.br para ter um workshop de Exu, foi um curso que foi dado lá no Umbandarte Escola de Curimba, que agora está no nosso site www.psuead.com.br E esse workshop são 50 pontos de Exu inéditos, que agora vai virar público. Entra lá então, se inscreve e vamos trabalhar com pontos novos nas nossas gilhas de esquerda. Tá bom? Bom, a pergunta dos assistentes lá da nossa casa foi assim, irmão, pai, Paulo, Paulo, eu fui lá na sua casa, eu vi que num determinado instante, não sempre, você pega um pozinho e você assopa esse pozinho para os médios, para o altar e para a assistência também. Que pozinho é esse? E o que significa? Me fundamenta. Eu vou te fundamentar. Bom, primeiro eu tenho que explicar o que é a pemba. É isso aqui, a pemba é isso aqui. Aqui é uma pemba virgem, ela está fora, ela está no saquinho. A pemba é um elemento ritualístico que serve para os guias riscar pontos, serve para os guias trabalharem, colocarem, muitas vezes cruzar o oí de uma pessoa, cruzar, colocar símbolos sagrados num consulente e trabalhar com a pessoa. Essas pembas são consagradas dentro do nosso ritual. É riscado um ponto, são colocadas todas as pembas e ali as pembas são abençoadas e trabalhadas. E algumas dessas pembas que são consagradas nós ralamos até ficar pó e nós guardamos no vidrinho. Eu não compro pó de pemba pronto, eu sei que vende no mercado de Umbanda, eu sei que vende. Pó de pemba pronto já, pronto para o uso. Nós não compramos, nós fazemos o nosso pó de pemba. Nós ralamos, a pemba já é consagrada, depois nós a condicionamos no vidrinho. E quando me vem a intuição, eu pego esse pó de pemba, coloco na minha mão e assopro para o ar. Pedindo para que a pemba se espalhe por toda a casa, desça pelo chakra coronal de todas as pessoas, alinhando os chakras, purificando o ori, purificando o frontal, laríngeo, cardíaco, umbilical, sexual e básico, purificando, purificando as paredes, purificando o chão, tirando miasmas e larvas astrais das paredes, removendo espíritos sofredores e ou obsessores que possam estar nos campos mediúnicos de todas as pessoas, rompendo cordões energéticos negativos que possam estar ligadas através da nuca até esses espíritos. Não é sempre que eu uso, mas quando bate a intuição, o pai da casa manda, eu pego esse pó de pemba e assopro para dentro da nossa casa. É uma coisa que você pode também usar na sua casa, já que estamos falando assim, desde que o pó de pemba seja cruzado, seja abençoado dentro de um terreiro de Umbanda, por um guia espiritual. O guia espiritual cruzando e abençoando, você tendo permissão na sua casa, dentro da sua doutrina, você pode ter o pó de pemba na sua casa, assoprar e pedir para limpar a sua casa. Por isso que nós usamos o pó de pemba na nossa casa, irmã. É o nosso trabalho, é o nosso ritual da nossa casa. Existem muitas coisas que são internas da nossa casa, e eu não gosto de explicar em vídeos, eu não gosto de transmitir em vídeos isso, porque eu acho que são fundamentos internos. Mas como você disse, você assopra para a assistência. Eu quero saber o que está acontecendo comigo, você está certa. Por isso que eu estou explicando no vídeo para você. Então eu assopro o pó de pemba e peço para que seja purificado todo mundo ali. Que a sagrada pemba, que o sagrado pó de pemba possa nos abençoar. Que a pemba possa estar conosco sempre. Que a força da pemba, que os guias têm no ato de riscar o ponto, que seja o portal necessário para nos purificar. Me fundamenta 127. Abraço!